E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um glitch solo de RP no GTA online? Bora lá então, pessoal, exatamente, pessoal, esse método que eu vou ensinar para vocês, você não precisa ter absolutamente nada, você vai ganhar 400 RPs em aproximadamente de 15 a 20 segundos, super rápido, super fácil, preste atenção nas dicas. A primeira dica que eu vou dar para vocês é entre numa sessão solo, você vai apertar o botão options, quando você estiver lá no modo história, vai jogar GTA online, uma sessão solo, fechou? Chegando na sessão, você vai até a localização do presídio. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal, com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos, e não perder nenhum, lembrando sempre, é só que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo, então já pegue esse vídeo, já compartilha, já dá like, compartilha com todos os seus amigos mesmo, para todo mundo que quer subir de nível rápido, fazer esse método, porque você não precisa ter absolutamente nada. Essa minha conta é uma conta iniciante, eu gravei, estou gravando aqui no Xbox, então, é uma conta nova, o que você vai fazer? Estou aqui de frente para o portão, de entrada do presídio, puxo o celular, e vou ficar com o celular aberto, em cima de corrida, né? Puxa o celular, seta para a direita para jogar serviço rápido, fica em cima de corrida. Vai passar o primeiro portão, vai passar o segundo portão. No segundo portão, vai dar quatro estrelas. Deu quatro estrelas, aí basta eu clicar para entrar no serviço. Foi engraçado, né? Falei, quatro estrelas, agora, quatro estrelas. Perfeito, aperto o X aqui, aliás, A, né? No Xbox, confirmo para entrar. Vou receber 400 RPs, só fazendo isso, pessoal. Vou dar a bolinha para sair, quando tiver a opção para sair. Reparem minha barrinha aqui, vai subir minha barrinha. Confirmo, vejam, subiu minha barrinha. Está aí, vamos fazer de novo? Que moleza, né, pessoal? Cada vez que você sobe de nível, você vai ganhar algumas coisas aí no jogo. Por isso que é importante você subir de nível, né? Subindo no nível 100 ou até o nível 120, você vai conseguir desbloquear todas as armas, por exemplo. Aí você pode comprar até RPG, pode comprar minigun. Olha que demais. Muito fácil, né? Puxa o celular, seta para a esquerda, vai aqui em serviço rápido, fica no primeiro item, que é a corrida. Lembrando que eu estou numa sessão solo. Vou passar para o primeiro portão. No segundo portão, vai dar quatro estrelas. Pessoal, a comunidade lá na PSN acabou. Não existe mais, a Sony retirou. Agora, a nossa comunidade para todas as plataformas está no Discord. O link do nosso Discord está na descrição desse vídeo. Ele está simplesmente demais. Entre no nosso Discord agora. Olha, quatro estrelas. Confirmo. Vai até o lobby do serviço. E aí, bolinha para sair. Ou melhor, X para sair. Quando tiver opção para sair. Eu sempre confundo as teclas aqui do Xbox com o PS4, o PS5, né? Vocês viram aí? Subiu. De novo. Olha, falta um pouquinho para eu conseguir subir de nível. Então, bora fazer mais uma vez? Vocês vão ver. Quando eu subir de nível, eu vou ganhar várias coisas. Vai desbloquear camisas, tonagens. Então, é muito legal você subir de nível. Importante. Exclusivamente essa semana, a Rockstar está fazendo uma promoção aí para chegar no level 100. Contas acima do level 100 vão ganhar prêmios. Tipo camiseta na próxima semana. Então, upe a sua conta. Puxa o celular. Serviço rápido, colocando seta para a esquerda. Fica em cima de corrida. Lembrando, sessão solo. Pegou quatro estrelas. Confirma para entrar no serviço. Vai até o lobby e volta. Pessoal, olha que moleza. Eu acho que é o RP mais fácil da minha vida. Vocês não acham? Simples demais, né? Fácil de tudo. Moleza, moleza, moleza. Chegou no lobby. Quando aparecer a opção para sair, é só sair. Subi de nível. Olha que demais. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que meus contatos, redes sociais, estão na descrição desse vídeo. Quer fazer parte de um comando do HuntersClan? Entra lá no Discord. Tem uma aba comandos. Tem os links dos comandos lá. E tem mais. Tem as instruções para vocês. O único comando fechado, restrito, é o HuntersClanClub. Que é esse comando que eu estou utilizando agora. Que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Clica no botão embaixo desse vídeo, seja membro. Ou no link que está na descrição, seja membro. Para ver todos os benefícios e as condições. Olha aí. Desbloqueou. A arma. Vocês viram? Subiu um nível. Já vai desbloquear coisas. Tem mais coisas aí. Vamos esperar um pouquinho. E aproveito, né? Já peço para vocês aquele like. Aí. Estão vendo? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Tem mais coisas para ser desbloqueado aí. Vou esperar um pouquinho. E até mais, pessoal. Aí. Camiseta. Roupa. Like no vídeo, hein? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti